Quando você partiu para a parte da magia, do amor de Deus, você teve que renunciar a Jesus? A partir do momento, a parte de Jesus, eu vou até explicar, tá? A questão da crucificação, da Bíblia, eu como uma pessoa que estudou bastante ali, da teologia, e estudei mais ainda também depois, agora, dentro do luciferianismo, assim, eu acredito, tá? Assim que cada um tem o direito a escolher a sua fé, eu respeito todo mundo. Mas eu hoje, eu não acredito na existência de Jesus Cristo, com tudo que eu aprendi, sei, e eu provo que a crucificação é uma invenção romana. Jesus Cristo nunca pode ter sido crucificado, segundo várias questões que nós vamos colocar, que é polêmico, mas assim, respondendo, não tem como você ter asmodeus e ser cristão. Não tem como você ser luciferiano e ser cristão. Assim como também, eu não gosto do termo satanista. Satanismo é se opor, né? Toda vez que eu falo, olha, você fala pra mim, ah, isso aqui é legal. Eu falo, não, não é. Eu tô fazendo satanismo. Só que aí, a religião satanista, ela faz parte da tradição judaico-cristã. Então, eu não me denomino satanista. Eu me denomino satanista no ponto de vista opositório às questões ali que eu acho que não são corretas. Você é luciferiano? Luciferiano. Luciferiano não tem religião. Luciferiano é livre, é aquele que tem expansão do conhecimento. Lucifer é o portador da luz, do conhecimento. Mas lucifer, pra você, é uma deidade? Lucifer, pra mim, é o Deus, né? É o maior alas. Então, luciferiano acredita em algo. Oi? Então, luciferiano acredita em algo também. Luciferiano acredita em vários deuses. Não existe só um, né? Sim. E, por exemplo, a gente pega a Bíblia ali, onde você tem 2.543.000 mortes referidas ao Deus Adonis, Adonai, por pessoas que não quiseram adorar só o único Deus. Quantas mortes? 2.543.000. A gente tem muito mais, né? Se a gente for pra Provenção hoje em dia, porque se todo mundo que morre... Ah, juntando com a de hoje em dia. Não, eu digo só relatado na Bíblia, né? Se todo mundo que morre... Não, que Deus ordenou. Deus ordenou a morte. A morte. Não, mas Deus ordena a nossa morte toda a partir da hora que a gente nasce. Não, mas registrado. Só na passagem de Isaías ali, Isaías 37, tem um anjo ali que ele mata 185.000 soldados assírios por eles não acreditarem no único Deus. E aí, quando o lucifer fala que caiu do céu, não é que ele caiu do céu, ele falou, peraí, não existe só um Deus. Chamou um terço dos anjos, foi pra mostrar ao povo que você poderia ter conhecimento, expansão de consciência e ter outros deuses também, não só um. Porque nós temos Lilith. Onde já se viu a mulher sair da costela de Adão, por exemplo? A mulher, que sempre o patriarcado jogou ela lá embaixo. A mulher, todo homem veio da mulher. A mulher tá acima de tudo. A mulher é a primeira. A mulher é a principal. E aí você tem Lilith e tem Eva. Pergunta pra uma mulher se ela quer ser filha de Lilith ou de Eva. Submissa, como Paulo diz nas epístolas, que não pode falar na igreja, que não pode ter cargo, que tem que ser submisso ao marido. Mas nesse ponto bíblico, e até religioso, o Krizek, o que tá acima de tudo, na verdade, não é o homem nem a mulher. Sim. Seria Deus. Sim. Ali. E Deus em si, apesar de todo mundo enxergar um senhor com uma túnica branca e uma barba gigante, ele não tem gênero. Sim, não tem. Ele não tem gênero. Mas é que eu não acredito num único Deus. Não, não, eu tô falando desse Deus. Sim, sim. Desse Deus. Ele não tem gênero. Sim. Então, na minha concepção, ele abrange os dois. Justamente já desde lá no início, colocando em igualdade tanto o homem como a mulher. Sim. Eu acredito. É igualdade, né? Eu vi o negócio que... Isso tudo bem que tem o negócio da imagem e semelhança, tal, tal, tal. Só que a imagem e semelhança, pra mim, tem muito mais a ver, talvez, com... Com o nível arbítrio. É, com o poder fazer o que ele fazia. É que eu acho que é meio que o homem que cria um Deus é sem mais semelhança, não que Deus cria um homem... É que o homem quer colocar numa caixa mesmo, né? Deus tem mais semelhança. Tem um negócio que o Caio Fábio falou, e eu já ouvi outras pessoas falando também, que Deus não existe. Que Deus não existe. E ele quer dizer que Deus não existe, por quê? Você é tão poderoso que não pode se... Ele quer dizer que Deus é o Criador. E mensurável. Que se ele é o Criador e ele existe, alguém tem que ter criado ele. É. Então ele não pode existir. Então ele é. Ele é muito grande. Que tá em tudo, Deus tá em tudo, tá dentro da gente, tá nessa mesa, tá em tudo, tem Deus ali, né? Não é um negócio que existe. É porque a gente quer humanizar muito uma coisa que a gente não tem como compreender. Sim. A mente humana não tem poder de compreender algumas coisas e a gente quer botar como humano. Sim. Eu acho. Entendi. Vários deuses, né? Assim, que nem... Ele tá falando do Adonai, né? O Adonis ali, que eu falei que matou ali, as pessoas mandam matar. Anjos, né? Por exemplo, anjos matam, tem muitas mortes, né? Referentes a anjos. E a demônios, só existem dez mortes registradas na Bíblia, né? Aí a gente vê. E aí eu pergunto, se você não adorar o Deus, ele manda te matar. Sempre foi assim no Velho Testamento, né? E aí o pior não é o Velho Testamento. É aquele Deus existe do Velho Testamento. Adonai, Elohim, conforme for com a manifestação dele. No hebraico você vai chamar de uma maneira. Mas, do Novo Testamento, tá? Se você for estudar história, você vai ver que o Novo Testamento é uma invenção humana. Não existe. Por várias questões. Por exemplo, data. Vamos usar a ciência. Os apóstolos escreveram os livros, né? Camarcos, Mateus, Lucas e João, certo? Só que o livro mais novo da Bíblia, do Novo Testamento, ele tem 130 anos. Como que o apóstolo que viveu com Jesus escreveu com 130 anos? Outra coisa. A crucificação de Cristo. Vamos falar aqui, vai. Vamos entrar nessa. É impossível. Por quê? Historicamente, se você for ver o crime que Jesus foi condenado, foi por blasfêmia. No livro de Levítico da Bíblia, está escrito que a condenação por crime de blasfêmia é apedrejamento. Assim como o apóstolo Estevão foi apedrejado lá em Atos, o blasfêmia, apedrejado. Como é que Cristo foi cruzado de blasfêmia e foi crucificado? Na Páscoa. Festa do Pessá, que está lá em Êxodos capítulo 17, onde se comemorava a passagem do anjo da morte e não matar os judeus. E não se podia fazer nenhum julgamento na Páscoa, era proibido. Então é impossível de se julgar uma pessoa no dia da Páscoa. E a Bíblia fala que ele foi julgado e condenado na noite de Páscoa dos judeus. Não pode, não existe. Se você pegar os livros, por exemplo, A Guerra dos Judeus e outros livros, você vai ver que não tem como. É impossível. É pela lei, não pode. Então não existe crucificação e condenação no período pascual judaico, que foi onde Roma e os judeus nunca foram amigos. E ali mostra Jesus sendo crucificado. E o pior, toda a morte de cruz, você não pode sepultar a pessoa, como pediu José de Arimatéia para pôr num túmulo. Aí você pega e vê Cristo sendo colocado no matu. A crucificação era algo muito comum para os romanos. Eles matavam mesmo. Teve uma estrada que se chamava Via Sacra, que tinha mais de 3 mil cruzes com pessoas ali, que os romanos matavam mesmo. Era tortura. E não podia tirar da cruz, porque eles tinham que ficar ali até apodrecer, até os bichos comerem. Morte de crucificação não se tira. Então já, isso está documentado, tá? No Museu do Louvre, na Pedra de Pilatos. O que eu estou falando, vocês não precisam acreditar em mim. É só pegar e ler. Vocês vão ver que a crucificação, ou a pena de crucificação, não se tira a cadáver da cruz. E outra coisa, não se condena ninguém na Páscoa dos judeus naquela época. Não existiu uma condenação registrada na história, na Pedra de Pilatos, durante a Páscoa, porque não pode. Então assim, é uma invenção romana. E outra coisa, olha a contradição bíblica aqui. Livro de João, fala que a viúva viu Jesus, que uma mulher viu Jesus ressuscitado. No livro de Mateus falam que é duas. No livro de Máscoa, que é três. Num, Jesus estava a 130 quilômetros de Jerusalém. No outro, treze. No outro, do lado da Tum. É muitas contradições, entendeu? Então assim, é um livro que não se bate. Eu acho que você é bem sincero mesmo, que eu nem discuto mais aqui dentro do programa a existência, não diz respeito. Sim, claro. Eu acho que a última vez que eu falei, eu já falei o que tinha que falar. E aí Tchau, tchau.